Música Para que possamos compreender o terremoto do Chile, é necessário que compreendamos também como esses continentes se movimentam. Então, esses cinco continentes que nós temos, a Eurásia, a Oceania, a Antártida, a África e a América, eles nem sempre estiveram assim. Num passado geológico, em eras geológicas passadas, todos eles estavam juntos, em um megacontinente só. Só que são cinco continentes, em um só, sustentados por 11 placas tectônicas diferentes. Nós só boiamos sobre o Mar de Lava, que é a segunda camada da Terra, a piroceira, em função dessas 11 placas tectônicas. Se essas placas se deslizam em função da atividade vulcânica, os continentes também vão se movimentar. Hoje, a maior atividade de vulcões do planeta está no fundo do Oceano Pacífico. É uma área conhecida como Círculo de Fogo. É no fundo do Oceano Pacífico onde a litosfera é mais fina, portanto, menos resistente à ação do magma, à ação da pirosfera, e toda vez que um vulcão ou vários vulcões entram em erupção, vai promover a movimentação dessas placas. A placa que se encontra no fundo do Pacífico se chama Placa de Nássica, uma das placas. E é essa placa que tem se movimentado em direção à costa sul-americana. Consequentemente, a placa que sustenta a América, que é a Placa Sul-Americana. No final de semana passada, a Placa de Nássica se chocou com a Placa Sul-Americana. Provoca um tremor, provocou um tremor acima da escala de 8 graus, na escala de Richter, um tremor considerado de magnitude elevada. Para a sorte, o Chile é um país que é preparado, assim como o Japão, dos países da América do Sul, o Chile é o país mais bem preparado para dissolver esses tremores. Mas como foi um tremor de média intensidade, ou as placas se chocaram, vai se provocar também uma série de outros pequenos tremores, que são os tremores oriundos da acomodação dessa placa. O choque já houve, mas vários outros tremores serão provocados pela movimentação dessas placas, pela acomodação delas. E isso também é perigoso. Se a gente se lembrar que no dia 13 de janeiro, se não me engano, do ano de 2011, houve um tremor de apenas 7 graus na escala de Richter, no Haiti, e que matou quase a população da cidade de Vitória da Conquista inteira, em número, que foi 200 mil pessoas, que morreram em um tremor que durou 29 segundos, esse tremor também foi provocado só por acomodação de placas. Então o perigo não é só o terremoto que aconteceu, o impacto que aconteceu no dia 13, agora no final de semana, mas os vários tremores sucessivos que irão acontecer no Chile, no decorrer dessa semana, são os tremores de acomodação. No Chile é onde esse tremor aconteceu com mais intensidade, o termo para isso é hipocentro, mas esse tremor vai se manifestar por outras áreas aqui do continente sul-americano. O reflexo disso foi acontecido aqui, próximo de Vitória da Conquista, aconteceu na cidade de Montes Claros, isso se dá pelo tipo de terreno que é constituído. Toda a América do Sul, ela se baseia em uma única placa, que é a placa sul-americana. Essa placa é mais rígida, mais sólida e menos profunda lá no Chile, na Poção Oeste, foi lá que o tremor ocorreu com mais intensidade. Mas nada nos impede de que o tremor seja manifestado em outras áreas. Um desses reflexos foi o que aconteceu aqui em Montes Claros. Tchau, tchau.